Olá meus amores, tudo bem com vocês, minha gente? Aqui quem tá falando com vocês é Eiral e eu vim trazer coleção Moda Praia pra vocês, tá? Sem contar que eles agora também tá com uma novidade aqui, fica no Moda Center Santa Cruz. Eles são fabricantes de Moda Praia, mas eles também agora tão vendendo Moda Feminina, gente, bem arrumadinha, agora é pra final de ano, tá bom? Vou deixar o contato pra vocês, tá? E o endereço deles também. Ó, aqui já tem o Instagram, o Facebook e o contato, tá, meus amores? Fica no Setor Azul, Rua F e Rua E. Box do 62 até o 64, tá? No F fica 63, 61 e na E 62, 64. Olha, gente, tem biquínis aqui a partir de 12 reais. Eu vou mostrar um cortininha que não tá exposto aqui, gente. Ah, tem ali, meus amores, ó. Ali fica 12 reais aquele modelinho ali, ó. Tá vendo? Esse laranjinha, na verdade ele é rosa pink, mas ele tá parecendo ser laranja na imagem, ó. É 12 reais aquele modelo. O amarelinho que tá do lado dele fica no valor de apenas 15 reais, tá? Aquele pretinho ali também fica no valor de 15 reais. Vê só, gente. Ele pode usar de várias maneiras. Tem ali aquele modelinho ali também com animal print. Tá vendo, amores? Tem vários modelinhos. E tem também esse daqui que fica no valor de 28 reais, gente, ó. Vê que legal. Super lindo, tá? Aí uns modelos, então a maioria tem bojo. O único que não tem bojo é aquele ali, tá, gente? O cortininha, que é 12 reais. Olha, gente, eu vou mostrar também esse daqui, ó. Tem estampado no cortininha, tá bom, meus amores? E tem também roupa moda feminina, é a que ela vende. Tem blusinha assim no viscose, né? Que ela tem mais modelinho, só que no momento já acabou, né? Porque ela já saiu bastante pelo horário que eu cheguei aqui. E tem também esses modelinhos aqui que tá na promoção, gente. Vê que legal. Agora pra final de ano tem uns vestidinhos aqui bem arrumadinhos, ó, por 25 reais. Ó, como fosse um gripezinho, né, gente? Aqui, ó. E tem esse modelinho também que é um macaquinho, gente. Vê que lindinho. Tem ele no dourado e tem ele preto com detalhezinho dourado, né? Vê que lindo. Agora ele é bem arrumadinho, sabe, gente? Bem costuradinho o detalhe dele, bem arrumadinho, ó. Tem um zíperzinho também com a telazinha atrás, tá vendo? Super diferente, meus amores, tá? Ó que legal. Gente, eu vou deixar o contato de Mara aqui na descrição do vídeo, tá? Ela envia nas excursões correio e transportador a partir de 10 peças, tá, gente? Então não tem desculpa pra comprar com Mara. A partir de 10 pecinhas ela já está enviando. E correio, correio que vocês querem, né? Transportador e excursões, tá? Ó, tem essas coisinhas aqui agora que é nesses neon, né, gente? Que é bem a moda do verão agora. Tá bem na moda. Tem assim também cores estampadas. Esse aqui estaria 15 reais. Qualquer um desse modelo aqui, gente. Ó que lindo. Tem ele no liso também, tá? Tem esse modelinho aqui, gente. Ó, esse aqui asa delta ficaria 18 reais no atacado, ó. Vê como é baratinho os modelinhos aqui de Mara. Tem também agora eles assim, esse modelinho, ó, de blusa em viscose que tem esse detalhe assim todo de pedraria, né, gente? Bem diferente. Esse aí ficaria 16 reais, essas blusinhas. E tem assim também por 14 reais que teve uma alteraçãozinha, tá, meus amores? Ela falou por causa, por conta do tecido que aumentou. Então essas blusas em suplex com bojo ficaria 14 reais no tamanho único e 17 núcleos size, tá bom? Ó, aí tem várias cores. Tem ele no estampado também. Tem mais um modelinho ali em cima. Tem o branco, tá, gente? Pra quem quer uma coisinha básica pra usar também no final de ano na praia. Também tem assim também, tá bom? Ó, tem camisetinha ali todas com bojo, essas aqui, ó. E tem também, gente, esses aqui, ó, que são tipo um grifezinho bem diferente. E eles bem arrumadinhos, essas blusinhas. E elas são com bojo também, tá bom? Essas aqui. Ô, Mara, essa aqui é quanto mesmo? 16 também. Olha, gente, 16 reais. Super linda essa daqui, tá, meus amores? Não deixe de aproveitar, porque tá muito legal o preço, tá bom? Gente, Mara, ela fabrica. Então, ela tem esse preço diferenciado, tá bom? Por isso que eu acho super legal e super vale a pena. Sem contar que ela é uma parceira aqui do canal. Então, eu super recomendo que o box dela, né, gente? A gente tem que comprar com que a gente vê que realmente vai chegar tudo certinho, tá bom? Gente, olha a quantidade que tem de blusinhas no suplex. Baixante, né? E sem contar a variedade que eles têm também de biquíni e variedade de cores, tá bom, meus amores? Blusinhazinho, não vou mostrar muito, porque as blusinhas têm pouca quantidade, tá bom? Mas o biquíni tem bastante variedade aqui ainda, apesar que ela já saiu bastante, vários modelos. E sempre tá saindo catálogo novo, tá, gente? Falem com ela, peçam pra ela, que ela manda o catálogo pra vocês do comecinho da semana. Fica mais fácil vocês encontrar modelos diferentes, né? Vai sair modelos também maiô. Então, vocês podem falar com ela que ela vai mandar o modelo do maiô pra vocês, tá bom? Então, é isso, tá, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, vem fazer parte aí da nossa família. É um prazer ter cada um de vocês aqui com a gente, tá? Ó, gente, que perfeição aqueles biquíni tão baratinho, né? R$15,00, viu? Aqueles ali, esses três. Então, é isso, gente. Até a próxima, tá certo? Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!